Diretora do Teatro da FAP. É isso mesmo. Tua mulher. Você sabe que é uma história curiosa, Ivan Alexandre? Quando eu tinha seis anos de idade, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná. Filho da Dona Emília. É, moro em São Paulo há 55 anos. E na minha TV não tinha cidade, né, ainda com... Na minha cidade, aliás, não tinha televisão, né, até eu fazer dez anos de idade. E quando eu tinha seis anos, eu tive hepatite. E naquela época você tinha que ficar três meses, quatro meses em repouso completo, completo. E olha que coisa curiosa, aparece até uma foto. Olha lá, meu. Ainda. Esse tem cara que deu muito trabalho para a Dona Emília. Isso foi um pouquinho antes. Ele tem cara de bonzinho. Vocês são uns puxa-saco, né? Vocês não sabem o que a Dona Emília já me contou dele. Eu tive hepatite. E aí, porque não tinha TV, eu tinha que me ocupar. E a maneira de ocupar era ouvindo rádio, portanto, ouvindo música, rádios do Rio de Janeiro e também lendo. E eu comecei a ler coisas de crianças. Mas aí a vizinhança foi trazendo outras coisas, outras coisas, e eu fiquei três meses e meio lendo. Daí que eu uso, né, Paulo, fazendo uma brincadeira, que eu tenho uma relação figadal, né, com a literatura. Porque hepatite é alguma coisa, né, que atinge o fígado. Eu fui beneficiado, né, por essa circunstância. Dado que eu não podia ter contato com ninguém, eu tinha que ter com o mundo inventado, que é a música. E a literatura me ajudou bastante. E outro ponto em comum de você, do Ivan, é a questão do vinho também, né. Obrigado.